Salve, salve turma que acessa a rede Hoje aqui, próximo do Angico, município de Mairi, na Bahia Esse é o carro do Louro, Louro do Angico Que trabalha aqui na região Olha o Louro aqui Louro que parou pra colocar água no carro, né Louro? É, tá fevendo, tô botando água Fevendo Já aproveitou que parou aqui, né Louro? É Então Louro, esse carrinho é quem te sustenta É quem te sustenta, é quem te dá feirinha, né Louro? É quem te dá feirinha É da feirinha Mas esse carrinho, a gente tá vendo, é muito velhinho Por que tu não manda pro cadeirão do Hulk, Louro? Eu não tenho fé não, isso aí é muita É muita Eu já vi o carro lá chegar os bagatos E eles deixam uma coisa que você nem acredita Eu já assisti aquele programa E chega, fica emocionado, né? Eu pego a todo quando eu vejo O carro sair no estado que já vi chegar E sair novinho Televisão, até tudo tem funcionando Ar-condicionado, porra tudo Então os caras falam pro botão mesmo, não botão não Não tenho fé Não tem fé não, né? Não tenho fé não Aqui, ó Conversando com o Louro aqui Ele trabalha com material de construção Mostrando o carrinho dele, ó Velhinho, precisando de uma reforma Olha como é que tá aqui, ó É o carrinho que sustenta a família dele Que ele trabalha com esse carrinho Olha como é que tá, ó Olha pra vocês verem aí como é que tá A situação do carrinho do Louro É o ganha-pão dele Olha, conversando com ele Ele disse que Se o Luciano Huck reformasse o carro dele Seria bom Mas ele não tem fé Diz que não tem fé Porque é muito carro na frente Mas se o Luciano Huck quiser Soar pra ele, ele ia gostar, né? Olha a situação que tá o carrinho do Louro Todo acabadinho, ó É o carrinho dele que dá a feirinha dele Olha o Louro ali, ó É, conversando com ele aqui Mostrando Só precisar Se eu ver um coitado Que não pode pagar pra Fazer uma mudança e tudo E eu ver que não tem que o seu de pagar Aí eu O Louro ajuda, né? Eu ajudo com o carro velho É Aí, ó Tá essa situação do carrinho do Louro Precisando de uma reforma Olha pra aqui como é que tá, ó Carrinho do Louro Precisando de uma reforma Aqui por dentro Tinha até um pra ver aqui por dentro? Aí, ó Aqui por dentro Tá até rodando um sonzinho bonito, ó Olha aí, ó Carrinho do Louro Olha aí, ó Olha aí as cordinhas pra puxar quando quebra Esse é o carro do Louro E ele disse que o sonho dele é Reformar o carrinho dele Aqui, ó Carregando material de construção Aqui o Zé aqui Ajudando ele aqui, ó Carregando o carrinho Então eu vou mandar pro Luciano Huck Eu vou mandar, né, Luciano E aí, ó O Louro aí, ó Precisando reformar o carrinho dele É o ganha-pão dele E ele ajuda as pessoas também Que não tem condição de De pagar um frete Ele ajuda Esse é o carro do Louro aí na rede É, vai botar no cadeirão do Hulk Então eu vou mandar pra ele, Louro Vou mandar Até aqui Valeu, turma, que acessa a rede Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo Um forte abraço e até o próximo vídeo E aí Um forte abraço e até o próximo vídeo